Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades de mais um dia dos Tots So Far da La Liga e o grande destaque desse vídeo, galera, é como eu irei investir mais de 3 milhões que eu tenho sobrando aqui no nosso elenco Quer saber? Quer pegar as melhores dicas de trade? Mano, acompanha até o final do vídeo porque vai ser sucesso, beleza? Para você que está chegando por aqui agora, que está conhecendo o nosso canal agora e também quer receber as melhores dicas de trade para ganhar muitas coins e montar aquele timaço Mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos E se você gostar desse vídeo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Estou mostrando na tela aí também como destaque o nosso novo time Quem acompanha o canal deve ter notado que mudamos ali algumas peças importantes e eu quero compartilhar isso com você Primeiramente mudamos ali o nosso Ter Stegen, né? Que tínhamos um Ter Stegen 90, depois fomos para o 91, depois para o 92 E agora estamos com o Ter Stegen 95 A minha dúvida é, eu troco o Ter Stegen pelo Emanuel Neuer que provavelmente vai ser uma carta melhor E o Emanuel Neuer é muito bom no jogo Porém, vai ficar com o entrosamento mais baixo ou eu deixo o Ter Stegen? Não sei, vamos ter que testar isso daí Esse Maldini aqui é o Maldini dos Swaps, tá? Então tá ali, é primeiro dono Então eu vendi aquele outro Maldini Vendi também o Ferdinand que fazia dupla de Zaga aqui com o nosso querido Maldini Deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui O SM foi para o banco, né? O SM perdeu o lugar aqui para o De Jong Carta absurda, tô gostando muito do De Jong O Varane ainda tenho que me adaptar um pouquinho mais com a carta Mantemos o restante, né? Tanto os laterais quanto os nossos pontas E trouxemos o Agüero Que eu confesso que até o presente momento não mostrou seu valor ainda Fiz alguns jogos com ele Talvez seja uma questão de se adaptar a carta Porém, eu estou pensando seriamente em trazer para o lugar do Agüero o Dauglish Que é muito, muito decisivo Eu não preciso de um atacante que seja muito rápido ou algo do tipo Não, eu preciso de um atacante que seja extremamente decisivo O CR7 deixa a desejar um pouco pela sua mobilidade Então o CR7 é muito durão Então acaba que uma jogada ou outra ele acabava atrapalhando Então eu vendi o CR7 para fazermos essas modificações, ok? Abri aquele pacote de garantia TOTS da Premier League Para mim foi uma baita decepção Deu até vontade de chorar Abri os Player Peaks Então os Player Peaks lá que era da Premier League Veio o Kovacic e aquele zagueiro Acho que é o Sonho Gu Ou Sonho Gu Ou seja, alguma coisa assim E tirei ali no outro Player Pick O Fernandinho Tipo, não foi o que a gente queria Nem de longe Não faz tanta diferença no nosso time Mas foram para o banco ali E a gente pode utilizá-los posteriormente Beleza? Quero mostrar também outra coisa muito, muito importante para você Perceba Os 3.164 3.164.000 coins lá em cima Ok E eu quero mostrar para vocês Algo que aconteceu Com essas mudanças Que nós fizemos ali No nosso elenco Que é a seguinte Vamos lá Vou colocar aqui amigos E vou colocar lucro de transferência Em um vídeo Em um dos vídeos anteriores Não me recordo qual exatamente Eu mostrei para vocês Que nós tínhamos 21 milhões É... Acho que 21 milhões 500 e poucos mil 21 milhões 500 e poucos Poucos mil coins Esse número baixou Tá ali pra... Abaixou mais de um milhão Por quê? Pô, como eu vendi o Ronaldo Né? O CR7 Vendi o Ferdinand Vendi o... Maldini Vendi o... Quem mais? Vendi mais alguém? Acho que foram esses daí Mano, o prejuízo foi avassalador O prejuízo foi muito grande O CR7 Eu tipo Meio que perdi É... 50% Maldini Verdini Perdemos muitas coins Mas não tinha outro jeito Tá? Não adianta eu ter 21 milhões de coins aqui E ficar com o time defasado Tá? Então Preferir fazer isso até mesmo Por quê? Nesse momento Se eu quiser fechar o time Ah... Claro Vai ficar faltando ali Um cara no lugar do Neymar Que eu acredito que seja o Neymar Tots Ah, se eu quiser fechar o time A gente consegue Beleza? Dá pra trazer ali o Mbappé Não, dá pra trazer o Messi Tots E botar ele pra jogar de EMI A minha pretensão é investir esses 3 milhões E trazer um retorno de repente de 2 milhões Pra gente poder fazer um investimento safe Qual que seria o investimento safe nesse momento? Não investimento, né? Mas trazer uma estratégia safe Trazer o Mbappé Tots Que eu acho que o melhor momento vai ser Nos Tots da League One Trazer o Mbappé Tots Colocar ele na ponta No lugar do Messi E colocar o Messi pra jogar de EMI Eu acho que essa vai ser A nossa melhor estratégia Beleza? Vamos falar agora Sobre as novidades do Ultimate Team E vamos falar também Sobre trade Qual que vai ser aí A nossa estratégia Para ganharmos muitas Coins Vindo aqui Nos desafios de DME Nós percebemos que temos aqui Alguns novos desafios Então temos aqui A La Liga Upgrade Esse daqui Ele pede um jogador de overall 82 Mais E ele vai te dar um jogador De 81 mais É bem provável que você Tire um jogador de overall 82 Então você vai entregar um time 82 E vai receber apenas um jogador De overall 82 Vale a pena? Vale Porque você pode tirar um Tots Nessa brincadeira E eu vi muitas pessoas Tirando o Tots Nessa brincadeira Principalmente Se você entregar Jogadores inegociáveis Beleza? Temos aqui um DME Do Madison Que eu não entendi Porra nenhuma Que caralho foi esse? Que que a EA Arrumou aqui Mano? Esse pessoal que faz DME da EA Não sei o que acontece com eles Não sei o que se passa Pela cabeça deles Custando 178 mil O cara pra fazer Esse DME Tem que ser muito louco Enfim Não cabe a nós julgar Veio aqui mais um desafiozinho E veio aqui também Os grandes confrontos Deixa eu ver esses grandes confrontos aqui Se tem alguma coisa envolvendo a La Liga Tem Imaginei Imaginei que seria Atlético de Madrid Que viria Pra dar uma valorizada boa Então jogadores do Atlético de Madrid Tendem a estar um pouquinho mais caros Aqui do Atlético de Bilbao Também Vamos fechar aqui Esses DMEs Em conjunto com esses daqui Esse DME galera Eu não vi que ele tinha saído ontem É um garantia TOTS Negociável O grande problema É que tipo Mano É muita coisa É muita coisa ruim Que você pode tirar Então Acaba que não faz uma movimentação Tão grande no mercado Mas algumas pessoas vão querer fazê-lo Garantia TOTS Super League E garantia TOTS La Liga Antes de ontem Saiu o Militão Então eu não gravei vídeo Antes de ontem E não consegui gravar ontem Por quê? Porque eu estava vendendo O que eu tinha no clube Tinha muita coisa Eu dei prioridade pra isso Quando saiu o Militão A galera achou que Agora o mercado vai explodir Agora eu vou ganhar muitas coisas Mano Não foi isso que aconteceu Definitivamente não foi isso que aconteceu Por quê? É uma carta boa É uma carta boa Pro momento do FIFA Não sei Aí a gente já vai ter que dar uma pensada sobre isso E o preço dela Pelo DME Ficou um pouco salgado Claro Se você for levar em consideração O custo-benefício Pelo fato de ser um zagueiro Porra O Varane Custa 1.5 milhões Então O Militão Custa bem menos do que ele E é uma carta Que dá pra se usar também Uma carta boa Não podemos falar outra coisa sobre ela Vale a pena? Pra mim não Pra outras pessoas Talvez sim E aí veio né O DME Garantia da La Liga Pedindo um overall 87 Mano Eu tinha certeza que ia ser Um overall 86 Infelizmente ela mandou 87 E Aqui E aqui O mercado não subiu tanto Né Aí o que fez E eu vou mostrar pra você daqui a pouco O mercado subiu um pouco Foi um conjunto Então Militão Mais Tots Garantia da La Liga Mais Garantia aqui do Garantia de negociáveis Né É de Tots De Informe Negociável Então isso daí fez com que Subisse um pouquinho Junto com os DMEs De melhoria da La Liga Então assim Hoje Jogadores Da La Liga Ouro raro Estão bem caros Ouro não raro Também estão Bem caros Aqueles lá de overall 80 Que a gente costumava pegar ali Por 750 coins Esquece mano Esquece Acima de 2 mil coins Estão saindo Essas cartas Bacana Galera Aí começam as dicas de trade Né Isso serve como um padrão Entenda isso Eu não gravei vídeo antes de ontem E não gravei vídeo hoje Justamente pra poder entender Esse padrão Porque esse já é o segundo Tots Né Que a gente tá tendo Importante Né Tivemos Da Premier League E tivemos os da La Liga Agora Teremos mais 3 Pelo menos Não 4 né Teremos da Ligue Da Série A Teremos da Bundesliga Teremos da Ligue 1 E teremos Tots Ultimate Então teremos mais Pelo menos 4 semanas de evento Com esse padrão Você consegue lucrar muito Você consegue fazer Muitas coins Que é o que? A primeira estratégia De investimento Domingo à noite Comprar ouro raro E ouro não raro Porque Teremos a premiação Do Square Battles Porque Na segunda-feira A EA já começa a mandar Aqueles DME Pedindo 11 jogadores raros Da Liga Dos Tots Que tá naquela semana Então isso faz Com que o mercado Suba muito Depois Pedindo ali Os da Premier League Ela mandou No garantia PL Ela mandou pedindo Overall 83 Agora ela mandou Pedindo Overall 82 Então ela vai intercalando Para não deixar muito óbvio Também o que ela está fazendo Tá bom? Mais importante de tudo É você estar preparado Por quê? E aí eu vou mostrar para você Uma questão de precificação De mercado Então a gente vai aqui Em bons e baratos Ontem Ontem Todos os 83 Estavam acima De 1300 coins Ontem à noite Acima de 1300 coins Claro Eu não vou falar para você Comprar Radrek Aranguiz Castéis Quem mais? É, esses daí Eu não vou falar Para você comprar Essas cartas Eu vou falar Para você comprar Um Iglesias Um Pablo Sarabia Quem mais? Não, aqui Eu acho que Morre ali Seria na outra página Cartas de ligas populares De nacionalidades populares Pelo menor preço possível Qual que é o menor preço possível? Aí você vai ter que acompanhar Essa carta Por exemplo Vamos pegar aqui O Pablo Sarabia Nos últimos dias Qual foi o menor preço Que o nosso querido Pablo Sarabia Bateu Ó 1500 coins Então tenta comprar Abaixo disso Durante as premiações Você consegue Beleza? Aí a gente vai para Os overais 84 E 85 Eu vou falar Um pouquinho Sobre 86 Mas eu vou dar Uma zapiada Só por cima mesmo Para você entender O que acontece Vamos falar aqui Sobre os nossos Queridos Overal 84 Mano Foi Um dos overais Que me fez Ganhar coins Porque galera Na verdade Os últimos trades Que eu fiz Eu não ganhei Coins em cima dele Na verdade Eu empatei A minha grana Fazendo uma aposta Tentando adivinhar O que a EA Ia mandar Então assim Comprei muita carta De overal 85 E mano O overal 85 Não subiu Ficou ali Aquela linhaca Quando eu falo Subir Overal 83 Mano Eu estou falando De Bater 13 15 mil Não foi O que aconteceu Carta de overal 85 Você vai ver Como que ficou Então com isso Eu tive que vender A maioria das cartas Eu comprei 86 E 85 Tive que vender elas Algumas tomando prejuízo Outras tendo um lucro Muito pequeno Pra que? Pra mim poder refazer A minha estratégia de trade E é isso que eu vou te mostrar aqui Beleza? Vamos falar sobre os 84 Ó Pise Bateu ali 4 mil Vamos lá O que mais? Quepa não Luiz Alberto 4.600 Muito bom Rave Martínez 4.700 Muito bom Luiz Alberto E Rave Martínez Mano Eu vendi por 4.300 3.800 Porque eu tinha tantos Mas tantos E o pior de tudo É que eu comprei por 3.500 coins 3.000 coins Então assim É E não tava subindo Não tava passando ali Das 3.800 coins Se eu fosse vender agora Por exemplo Não seria um negócio Tão bom Tá? Tipo ganharia 1.500 coins Ok Só que eu perdi a oportunidade De comprar o Rave Martínez Por 2.500 coins Por 2.800 coins A mesma coisa com o Luiz Alberto A mesma coisa com o Moutinho O Canaris É uma carta que Pô Tá sempre passando Um pouquinho mais caro E agora tá batendo ali Na casa das 5.000 coins Valendo muito a pena Quando? Quando? Aí é que vem a grande pergunta Lázaro Você está vendo essas cartas altas Né? Com preços altos Você vai investir agora? Não Eu vou deixar pra investir Na sexta-feira Sexta-feira A noite Galera Esse é o pulo do gato Porque A galera Nesse momento A galera ainda tá fazendo A garantia da La Liga Tá fazendo outros DMEs Então se o pessoal Ainda tá meio que no hype Como acaba o DME De garantia Tots da La Liga Amanhã Às 15 horas Pum Acabou O que vai acontecer? O hype vai passar O pessoal vai estar Mais abrindo pacotes Em busca dos Tots Da nova Liga Em questão E com isso À noite O mercado Tende a dar uma queda Uma queda brusca Muito grande Quer ver? Vamos tentar analisar aqui Na sexta-feira passada Quem acompanha o canal Quem é do Foot Trade Milionário Viu os investimentos Que nós fizemos Na sexta-feira passada Deixa eu ver Se é isso aqui Mesmo Friday Olha só Perfeito Perfeito Rave Martínez Por 2.800 coins Perfeito Isso daqui Exatamente O que aconteceu Então na sexta-feira À noite Não foi de manhã Não foi de manhã Que deu pra comprar Por esse preço Foi à noite Eu pretendo começar Por volta Das 6 da noite Pra eu poder Torrar Os meus 3 milhões Nessa estratégia Canalys Vamos ver Pode ser que seja Um pouco diferente O Canalys Mas Bateu 3.500 Tá vendo? O Canalys Ele é uma carta Que está sempre Por um preço Um pouco maior Então aqui Se eu comprei Se eu comprá-lo Por 3.500 Vendê-lo por 5.000 Que é o que está agora Porra É um lucro razoável Claro O Rave Martínez Seria um lucro Muito maior O próprio Luiz Alberto Seria um lucro Muito maior Então Tem dessas coisas aí Beleza? Deixa eu dar uma olhada Rápida aqui Numa carta Que particularmente Eu acho interessante Na verdade São duas Douglas Costa Não teve informe Então não sei Se ele vai vir Tote Da Série A Não sei Alex Teles O Alex Mano Eu tenho quase certeza Que ele vai vir Tote Tenho quase certeza É Eu posso gravar Com certeza Posso bancar essa Porque um lateral Que teve dois Totes Mano É impossível É impossível Não vir É impossível Já está ali É Seis Seis Ponto nove E por que Que eu estou analisando Essa carta Do Teles A A Liga Nós É uma liga secundária Então A EA vai mandar Uma liga grande E uma liga secundária E a Liga Nós É sim Uma liga secundária Não tem como Falar diferente E Vindo o Teles Mano Eu acredito que Essa carta dele Bata ali Em torno De dez mil O grande detalhe O grande detalhe É você acertar Quando virar Essa Essa outra liga Praga Então É só isso É só acertar isso E essa carta do Teles Vai ser GG Vamos ver Vamos ver Quanto que Ela chegou A bater Mínimo Cinco mil Coins Cinco mil Coins ali Seria uma média De preço Assim Pra você Comprá-la De forma Bem Bem Safe Tá bom Beleza Então falamos Dos oitenta e quatro Vamos falar Aqui Dos oitenta e cinco Oitenta e cinco Vamos alinhar Venha 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 pra mim Vamos lá É Olha só Presta atenção Antes de ontem Eu acho que vai dar Pra me fazer Até De uma forma melhor Beleza Beleza Vamos analisar Essas três cartas Aqui De overall Oitenta e cinco Quem me acompanha Viu Que eu comprei Bernardo Bernardo É Bruno Fernandes Por Cinco mil E quinhentas Coins Tá Detalhe Olha a data Deixa eu ver Se vai mostrar Aqui Presta atenção Porque isso é importante Sexta-feira O Futebin Está me falando Que o Bruno Fernandes Bateu Sete Sete Trezentos Foi o menor Foi a média Na verdade Foi a média Porém O menor preço Que eu consegui Pegá-lo Foi por Cinco mil E quinhentas Coins E eu vendi A maioria Por Oito E oitocentos Olha quanto Que ele está Agora Média De nove Mil Coins Se eu Falei reais Em algum Momento Me perdoe Que eu Tomei Viajado Então Assim Na sexta-feira Mano Eu estou Provando Para você Que vai ser O melhor Momento Do mercado E qual Que é O detalhe Não tivemos Nenhum DME Muito Bom Você Que você Fala Pô Vamos fazer Esse DME Todo mundo Vai fazer Esse DME Não Tivemos O único DME Que tivemos Foi o da Garantia Tots Da La Liga E que saiu Com o overall 87 E tipo Mano Eu não vou Fazer um DME Desse Me desculpe Mas eu não vou Perder As minhas cartas Fazendo um DME Desse Porque Qual é a chance De vir A única Carta Que encaixaria No meu time Nesse momento Que é o Messi Mano Eu não sou Streamer Eu não conheço Ninguém Dentro da EA Eu não tenho Uma conta Abençoada Muito Pelo Contrário Muito Pelo Contrário Olhem Para a minha Conta E vejam Qual Carta Que eu estou Usando Que eu tirei Em algum Pack Em alguma Garantia Não tem No meu time Não tem Então assim Mano Não se iludam A grande Verdade É essa Infelizmente Com relação A essa Empresa Não tem Como Se você Não tiver Uma conta Abençoada Pela EA Se você Não for Streamer Se você Não for Alguém Influente Mano Esquece E até Os Influentes Estão tomando Na berola Também Tá bom Então assim Não vou gastar As minhas coins Fazendo isso Ok Nosso querido Iago Aspas Que eu lembro Que estava Renegado Ali né 6500 coins No sábado Aqui ó Tá falando Na sexta Cadê Friday 6900 Eu vi A galera Comprando Iago Aspas Por 6500 Então Tá ali 9600 Saúl O Saúl Foi uma carta Que não baixou Tanto Ok Saúl Ali ó 10 mil O menor Que eu vi A galera Comprando Foi por 10 mil Então Foi uma carta Que não Baixou Tanto Mas é uma carta Que agora Tá dando um lucro Pequeno Pra quem investiu Então É importante Você conseguir Analisar isso Também Não Tipo assim Não coloca na sua cabeça Que porra É uma carta só Não Você precisa Saber Analisar o mercado Ter várias cartas Pra você Confrontar Analisar Uma e outra E ver Qual que vai te dar A maior margem De lucro Beleza Então Pra finalizar Vamos repassar A nossa estratégia Aqui Sexta-feira Agora Vamos torrar 3 milhões De coins Eu vou Colocar no cemitério Cartas de overall 85 e 84 E vou colocar Nas minhas Metas de transferência Que são aquelas cartas Que a gente pega Pelo lance Vou colocar lá É Ouro raro E ouro não raro Com qual objetivo? Vender primeiro Os ouro raro E os ouro não raro Com 100% De lucro Ou mais Ok? Então a minha primeira Estratégia Vai ser essa Porque eu vou conseguir Vender essas cartas Provavelmente Entre terça e quarta Terça e quarta Quinta e sexta Aí eu vou tentar vender Os 84 e os 85 Então assim Investi na sexta À noite 3 milhões Vou analisar o mercado De ouro raro E ouro não raro Porque podem estar Um pouco mais elevados Podem estar E Depois Na sexta-feira Na sexta-feira É confirmado A compra De 84 e 85 Talvez o ouro raro E ouro não raro Eu posso sim Deixá-los Para Domingo À noite Que seria ali Após a premiação Do squad Então o pessoal Vai estar um pouco Mais disperso Pode ser que a gente Consiga comprar Por um preço Mais safe Ok? Nosso objetivo Nossa meta Vamos conseguir? Não sei galera Mas é importante você ter uma meta Porque Quem não sabe Para onde vai Qualquer lugar serve Mas a minha meta É gravar Um vídeo Na sexta-feira Mostrando 2 milhões Em lucro De transferências Vou conseguir? Não sei Vamos trabalhar Para isso Então vou investir 3 milhões Não espero Ter um lucro De 100% Espero ter um lucro Ali Quanto que vai dar? 2 milhões? Ah Um 60 60 70% É o que eu espero Por isso Tem que se fazer Tem que se fazer Estratégias bem montadas Analisar cartas Bem específicas Para a gente Poder lucrar Para finalizar Agora para finalizar mesmo Tá? Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Olha o Carvajal Galera Não sei o preço Que vai estar mostrando No Futebink Ah Que delícia Ah Eu avisei tanto Galera Eu avisei tanto Que o Carvajal ia subir Eu avisei tanto Que o Carvajal ia subir Ah Então vem aqui Tuesday Quarta É E eu comecei a falar Acho que foi No começo No começo da semana passada Que eu comecei a falar Que ele poderia sim Vir É Vir no Nos Tots As chances eram absurdas Porque Ele tem dois informes Assim como Alex Teles E Essa carta do Carvajal Eu falei Mano Eu não sei Se ela vai bater 32 mil Mas Acima de 30 mil Eu tenho certeza Que ela vai bater Beleza? Já lucrei bastante A galera lucrou bastante Ainda tem o Carvajal Para vender na minha conta secundária Que eu vou deixar Para vender amanhã Espero que bata 32 e 500 Mas é isso daí Galera Com esse Grande mito Chamado Carvajal Eu me despeço Vou ficando aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau